Olá, o STJ Notícias está começando agora. Você sabia que quase metade da população do país está conectada ao mundo virtual? E que 92% dessas pessoas estão nas redes sociais? E para dar mais proteção a esses cidadãos e punir quem comete crimes na web, foi criado o Marco Civil da Internet, uma legislação específica que regulamenta o uso da rede no Brasil. No estúdio do STJ Notícias, nós vamos falar sobre a lei que garante direitos e deveres aos internautas. E ainda, quando o aumento no valor do seguro de vida pode ser considerado abusivo? Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa Conectado a Você. O reajuste do seguro de vida, de acordo com a faixa etária do segurado, só é abusivo quando aplicado a pessoas com mais de 60 anos e que tenham mais de 10 anos de vínculo contratual. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A Companhia de Seguros Aliança do Brasil tentava reverter decisão da Justiça do Rio Grande do Sul, que declarou abusiva a cláusula que estipulou o reajuste do valor do prêmio, de acordo com a mudança de faixa etária dos segurados. No STJ, os ministros da terceira turma se basearam na lei que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde. Segundo o texto, só pode haver correção de valores em razão da idade do consumidor nos casos em que as faixas etárias e os percentuais de reajuste estejam previstos no contrato inicial. Para os ministros, o aumento é considerado abusivo se não estiver previsto no contrato e se aplicado a maiores de 60 anos de idade. De acordo com a lei de execução penal, três dias de trabalho reduzem um dia de pena de um condenado. E a terceira sessão do STJ confirmou que esse trabalho pode ser realizado fora do presídio. O assunto foi discutido no julgamento de um recurso do Ministério Público contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não fez distinção entre trabalho interno e externo para fins de redução de pena de um condenado que estava em regime semiaberto e trabalhava em uma oficina mecânica particular. Aqui no STJ, o relator do recurso do Ministério Público, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que segundo o entendimento da corte, o fato de o trabalho prestado pelo apenado em regime semiaberto ser exercido dentro ou fora do ambiente prisional não influencia na redução da pena e acrescentou que o objetivo da lei de execução penal é justamente premiar o detento que demonstra a vontade de se ressocializar. A decisão da terceira sessão do STJ, nesse caso, foi em recurso repetitivo e vale para as demais instâncias da Justiça na solução de casos idênticos. Os pais de um adolescente que morreu em um alojamento sócio-educativo vão receber indenização por danos morais do Estado de Minas Gerais. A decisão foi da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O interno do sistema sócio-educativo de Minas Gerais morreu na unidade de juiz de fora. Os pais do adolescente entraram com um pedido de indenização, mas o Tribunal de Justiça mineiro reduziu o valor determinado pela primeira instância por entender que havia culpa concorrente da vítima em razão do suicídio. Então, eles recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do recurso, o ministro Humberto Martins, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu pela ocorrência de suicídio sem nenhum embasamento em laudo técnico que comprovasse esta hipótese. O ministro destacou também que, mesmo nesses casos, o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Os pais do adolescente vão receber R$ 25 mil por danos morais e pensão de dois terços do salário mínimo até a data em que o menor completaria 25 anos e de um terço até quando ele completaria 70 anos. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou doação de imóveis feita por marido adúltero à amante. O STJ reformou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia julgado em procedente uma ação que anulou a doação de imóveis de um casal feita por um marido adúltero em favor da amante. Com a amante, o marido adúltero teve dois filhos, mas o caso só foi descoberto depois que ele morreu. A viúva e o filho do casal, então, pediram na Justiça que a doação dos imóveis para a amante fosse anulada. O Tribunal Paulista julgou a ação em procedente por entender que o prazo para contestar doações fraudulentas já havia prescrito. O relator do recurso na quarta turma do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que neste caso, como não houve consentimento na transferência dos bens do casal, o ato jurídico é imprescritível. Em decisão unânime, a doação dos imóveis para a amante foi anulada. E veja daqui a pouco o que fazer se você for vítima de um crime virtual. Vamos saber o que prevê o marco civil da internet para punir os criminosos e garantir a segurança dos internautas. Não sai daí, eu já volto. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ e vota ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quase metade dos brasileiros tem acesso à internet. Segundo dados divulgados recentemente pelo IBGE, no Brasil, 85,6 milhões de pessoas navegam no mundo virtual. Se, por um lado, o acesso a esse meio de comunicação está mais democrático, também cresce a quantidade de crimes cometidos na web. Mas, será que as nossas leis acompanham essa evolução para punir os delitos virtuais? Essa jovem que tem vergonha de mostrar o rosto teve o nome incluído em uma lista de supostas garotas de programa. Eram mais de 300 nomes de mulheres de 12 estados brasileiros que foram compartilhados nas redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas. As pessoas que me procuravam me mandavam foto pornográfica, me perguntavam o preço, onde que eu atendia. Algumas pessoas mandavam oi e se eu não respondia falavam que era grossa. Outras já mandavam fotos de partes íntimas. Outras já perguntavam logo de cara quanto era o preço e aonde que eu atendia. Perguntavam onde que eu morava e pediam, todos pediam fotos minhas, fotos nuas. Na lista apareceram nomes, apelidos, números de telefone com DDD e em alguns casos até o valor que seria cobrado pelo programa. Tinha gente de São Paulo, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro que me ligava e eu não atendia. Cada pessoa que vinha falar comigo no WhatsApp eu bloqueava. O celular chegou a travar de tanta mensagem que estava chegando no celular. Era 300, 400 mensagens ou mais num dia. Madrugada, então eu desligava meu celular para o telefone parar de tocar, de vibrar, porque era 24 horas. A invasão de privacidade na internet é cada vez mais comum. Um caso que teve grande repercussão foi o da atriz Carolina Dickmann. Ela teve fotos em que aparecia nua, divulgadas na internet. A caixa de e-mail dela foi violada por hackers. Após esse polêmico episódio, foi criada em 2012 a lei 12.737, que ganhou o nome da atriz Carolina Dickmann. Essa lei alterou o código penal para tipificar como crime uma série de condutas no ambiente virtual, como a invasão de computadores para obter dados particulares. A lei prevê multa e detenção de três meses a um ano. A divulgação de imagens ou de danos à pessoa, danos à honra, podem gerar as indenizações, as mesmas que geram no ambiente que não é o virtual. Assim como existe no mundo real os crimes de honra, também existe no crime virtual. Então, é passível de reparação de danos, através de pagamento, assim como também é passível de condenações criminais. Então, um independe do outro. Após a lei Carolina Dickmann, foi criado o marco civil da internet que entrou em vigor em junho de 2014. Ele estabelece regras claras para o uso e acesso à web no Brasil. Para este advogado, um dos principais avanços foi a obrigação de remover conteúdo ofensivo das páginas eletrônicas. Hoje em dia, se houver cenas de sexo, de nudez, o próprio interessado, o próprio participante dessa cena pode pedir diretamente ou através do seu advogado para o provedor de conteúdo a retirada daquele conteúdo do arco. O não atendimento dessa retirada, pedido a partir do participante ou do seu advogado, implica em uma condenação por danos morais do provedor de conteúdo. Então, a diferença é que antes era preciso, inequivocamente, poder o judiciário intervir para a retirada de um conteúdo do arco. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe uma possibilidade legal de parte desse conteúdo ser retirado a pedido diretamente do interessado. Mesmo com esse avanço, a justiça é necessária para garantir direitos. Um exemplo foi o de uma mulher que conseguiu uma indenização de 50 mil reais de um provedor de internet. A empresa garantiu que ia retirar da web todo o conteúdo com cenas íntimas da vítima, mas não conseguiu cumprir o acordo. Os ministros da terceira turma do STJ entenderam que o provedor causou frustração, já que criou expectativa de resolver o drama da mulher. Existe uma falsa impressão de anonimato na internet. Quando a gente está por trás do computador, quando o usuário está atrás do computador, ele tem a impressão que não vai ser identificado nunca. Os usuários, em geral, são muito amadores na percepção de que uma foto postada na internet, ela passa a ser de domínio público. Domínio público no sentido de que é impossível ir atrás daquela foto em todos os lugares que ela seja replicada, que ela seja copiada. E fica um alerta para os pais e adolescentes. Nós temos várias formas de prevenção. Uma delas é a questão de não usar a rede Wi-Fi pública. Outra coisa que é bem normal que as pessoas fazem é não bloquear a tela. Ou seja, estar em uma área de trabalho, um ambiente com muitas pessoas e não trava. sai da mesa, sai daquele ambiente e deixa o computador aberto. Não colocar senhas, a mesma senha para todos, para e-mail, para banco, para mídias sociais, enfim. É fazer essa questão da senha de uma forma diferenciada. Lembrando que o maior incidente de crimes na internet hoje, as maiores vítimas são adolescentes de 13 a 17 anos. E hoje, aqui no estúdio do STJ Notícias, eu recebo o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Paulo Henrique de Almeida. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença do senhor. Nós temos muitas perguntas que vieram pelas redes sociais, mas antes eu pergunto para o senhor. O marco civil da internet mudou muito a abordagem dos crimes cometidos no mundo virtual. Isso facilitou o trabalho da polícia? Bom, primeiro eu agradeço essa oportunidade de vir aqui no programa. O marco civil, na realidade, ele mudou algumas coisas na parte criminal. A principal mudança é que passou a se criminalizar, passou a ser crime, uma conduta antecedente, que antes era só um caminho normal do crime, que é o quê? De invadir o computador, de roubar esses dados, mesmo que a pessoa não faça nada. Isso passou a ser crime. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa invadia o computador, conseguia fotos ou alguns dados, mas não utilizava. Então, isso passou a ser crime também. Doutor, nós usamos a internet para lançar esse tema, né? Crime virtual para os nossos internautas e eles mandaram muitas dúvidas. Eu peço que o senhor acompanhe para tentar sanar algumas delas. É a primeira da Lilian Arantes. Ela diz, gostaria de saber como faço para denunciar pessoas que entram em redes sociais com outro nome para xingar, ofender sem motivos e que ainda não conhecemos. Isso é bem comum, né? É, Lilian, isso é bem comum. Realmente acontece diuturnamente, acontece toda hora. Na realidade, o que a gente tem que lembrar é que o comportamento na internet deve ser o mesmo comportamento que a gente tem na nossa vida. O virtual, na realidade, ele não existe, ele é o real. Então, no caso, se você está sendo ofendida e se você achou que isso realmente lhe ofendeu a sua honra, você deve fazer o quê? Imprimir essa página, imprimir os dados da pessoa, mesmo sendo um fake, como a gente chama, e ir à delegacia mais próxima. No caso do Distrito Federal, delegacia mais próxima. Em outras unidades da federação, como São Paulo, há unidades especializadas só nesse tipo de crime. e levar essas páginas, que aí vai se dar início à minha investigação. Outro também dado importante é que você bloqueia essa pessoa. Principalmente em redes sociais, é muito fácil isso. Hoje a gente pode dizer que a polícia, os agentes, estão preparados para receber esse tipo de denúncia? Com certeza. Aqui no Distrito Federal, no caso, todas as unidades espalhadas, que nós chamamos de unidades circunscricionais, estão preparadas para esse tipo de ocorrência. Tá certo, doutor. Vamos para a próxima dúvida da Maria Madalena Costa. Como é que sites e pessoas, até no exterior, conseguem e-mails de usuários? Já recebi e-mail da África, olha só, Portugal, e por último, de um sujeito com o nome árabe ou da região, sem nunca ter entrado em contato com nenhum deles. Outra coisa muito normal da internet. São os famosos spams, né? O que fazer, doutor? Maria, essa dúvida da Maria também é muito pertinente e é bem usual. O que acontece? A gente acaba fazendo cadastros, preenchendo cadastros, preenchendo concursos e colocamos o nosso e-mail. Isso aí vira um banco de dados, esses dados são repassados para outras empresas, que para outras e outras, e forma-se uma cadeia. Esse repasse é até legal, né? Exatamente, esse repasse não é ilegal. E vai sendo repassado. Isso vão formando bancos de dados, há empresas que compram esses bancos de dados, e aí ela acaba recebendo um e-mail do Japão, um e-mail da Arábia, de vários outros países. Mas eu posso também pedir para a própria empresa, não sei se eles têm uma maneira automática disso, mas se eu não quiser receber, eu posso entrar em contato e pedir para eu não receber. E ela tem que parar de enviar. Exatamente, tem que parar. Não pode. Próxima dúvida, então, da Mayara Rodrigueiro. É viável uma política de proteção de dados que envolva a internet no atual ordenamento jurídico brasileiro? Bom, Mayara, lógico que é, e a gente tem uma política de proteção. O Marco Civil trouxe essa política. Tanto que ela passou a ser crime você invadir um computador e roubar alguns dados. Você repassar esses dados ou utilizar esses dados. Passou a ser crime essa conduta antecedente. Então, é válido. Hoje temos no ordenamento jurídico, tanto na parte criminal como na parte cível, essa proteção aos dados. Perfeito. Vamos para a próxima dúvida do Lucas Barrios. O Lucas diz, o direito brasileiro está despreparado para lidar com o vazamento de dados pessoais na internet, como no caso recente de um site que divulgou o CPF de milhões de brasileiros? A questão daí é bem... É, esse site foi até questionado bastante, esse site ele colocou CPFs. Na realidade, o direito brasileiro está preparado para esse tipo de coisa. O que acontece é que as pessoas têm um certo desconhecimento. No caso desse site, que até o internauta colocou, esse é um site de busca. São dados que, na realidade, eles estão disponíveis na internet e esse site é como se ele faz uma busca. No caso do CPF, infelizmente, a gente consegue acessar. Se você coloca o nome de alguém num site de busca, eu consigo acessar. Não é um dado sigiloso. É um dado aberto. Então, geralmente, quando alguém empresta um concurso, é nomeado para algum cargo, ou preenche algum cadastro, vai ficar o CPF dele. Isso é jogado para a rede. Então, esses sites pegam. Quando são dados sigilosos, aí não. Eu já posso pedir diretamente para a empresa para que seja retirado esse dado, sob pena de danos. Bom, doutor, a gente vai fazer uma breve pausa agora e daqui a pouco a gente volta para responder mais perguntas sobre esse assunto. A STJ Notícias volta já. A STJ Notícias volta já. No Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E hoje aqui no estúdio do STJ Notícias, estamos conversando sobre internet e as leis que regulam o mundo virtual. O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Paulo Henrique de Almeida, continua com a gente respondendo as perguntas deixadas por você na nossa página do STJ no Facebook. Doutor, uma pergunta antes de voltar para os internautas, os crimes com o marco civil, o número de crimes, diminuiu? Não, não, os crimes aumentaram, principalmente nesse último ano. A gente percebeu a incidência não só no Distrito Federal, como em todo o Brasil. Saíram de uma média de 300 mil ano, em 2013, para um milhão, mais ou menos, em 2014. Doutor, então vamos para a pergunta que abre esse segundo bloco, do Murilo Aragão. O crime cometido na internet pode ser denunciado em qualquer delegacia ou devo procurar um lugar especial? Bom, Murilo, no caso do Distrito Federal, qualquer unidade, que nós chamamos de unidade circunscricionais, são aquelas DPs que estão em todas as regiões administrativas, estão aptas para receber esse tipo de ocorrência e para investigar. No caso, se você for de outra unidade de federação, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, há unidades especializadas nesse tipo de crime. Sempre ele vai ter atendimento? Sempre vai ter atendimento. Certo, vamos então para a dúvida do Tiago Barreto. Ele diz, se eu for vítima de um crime na internet, como proceder? Qual a primeira coisa a fazer? Bem parecida a pergunta. No caso do Tiago, se você for vítima de um crime de internet, no caso crimes são diferentes. Hoje a gente tem, no caso, se for um crime de calúnia, injúria, difamação, crimes contra a honra, imprima o que foi dito contra você, imprima isso aí, bloqueie essa pessoa na rede social e leve a delegacia, leve o conhecimento também, o status, tudo dessa pessoa. E a investigação vai começar daí. No caso, se for um crime financeiro, uma fraude, você deve primeiro bloquear o seu cartão, já entrar em contato com o seu banco e imediatamente fazer o quê? A comunicação à polícia civil para dar início à investigação. Sempre importante reunir provas, né? Sempre importante. Para a próxima dúvida, então, do Luiz Henrique Leão. Quais são os crimes mais comuns cometidos na internet? É possível punir os culpados? É, Luiz, os crimes mais comuns, o mais comum mesmo, 47% dos casos são de fraudes bancárias. Boletos bancários, clonagem de cartão, compras via internet, esses são os crimes mais comuns. Depois, o que a gente tem? Crimes contra a honra, que são xingamentos via redes sociais. É possível prender, a polícia civil está preparada para isso, nós vamos nos atualizando sempre e basta que você faça o registro e siga, no caso, se for, no caso, crimes contra a honra, você imprima e já leve para a delegacia e reúna o máximo de provas e já leve para a DP. Perfeito. Vamos para mais uma dúvida da Luciana Santa Cruz. Qual é a melhor maneira de me proteger ao usar a internet? Aí são dicas. É, Luciana, a melhor forma são vários passos que a gente tem que ter. Você tem que lembrar que a internet, a gente sempre fala virtual, virtual. Na realidade, não é um virtual. Você tem que ter aquele mesmo espírito, o mesmo cuidado que você tem na sua vida real. Quando você sai, você não larga a sua porta aberta. Você desce do seu carro, você tranca o seu carro. É a mesma coisa. Você tem o seu computador, você tem que ter um sistema operacional sempre atualizado, você tem que ter um antivírus sempre atualizado. No caso de e-mails que você receba, principalmente com links, muito cuidado ao abrir, só de pessoas conhecidas e mesmo assim com cuidado. Geralmente são vírus, são cavalos de Troia, worms. Você também tem que ter muito cuidado com outros tipos de intimações via e-mail. Polícia civil, polícia federal, tribunais superiores não mandam intimação, citação via e-mail. Muito cuidado com redes Wi-Fi, principalmente desprotegidas, locais públicos. São de fácil acesso para pessoas que estão hackeando. E o principal é sempre o antivírus atualizado e o sistema operacional atualizado. Apesar do marco civil, a internet é um território livre, é sempre bom estar atento. Exatamente, como eu digo sempre, é o mesmo cuidado que você tem com a sua vida. Você sai com o seu carro, você tranca ele quando sai. O seu computador é a mesma coisa. Você sai da sua casa, você tranca, você não deixa aberto. Então você tem que ter certos cuidados. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Até uma próxima. Eu que agradeço. Espero que seja breve. E o desembargador federal Reinaldo Soares da Fonseca, nomeado pela presidente Dilma Rousseff para ser o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, vai tomar posse no próximo dia 26 de maio. O repórter Caio Baltazar tem as informações. A cerimônia de posse do novo ministro está marcada para 5 horas da tarde aqui no plenário do Superior Tribunal de Justiça e será presidida pelo ministro Francisco Falcão, que é presidente da corte. Reinaldo Soares da Fonseca foi indicado ao cargo depois de ser escolhido entre três nomes pela presidente Dilma Rousseff. O novo ministro nasceu em São Luís, no Maranhão. Antes de chegar ao STJ, foi advogado, juiz e desembargador federal. Reinaldo vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Arnaldo Esteves Lima, que se aposentou em junho do ano passado. O Superior Tribunal de Justiça reformou decisão que estendeu aumento do INSS a um beneficiário da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social. O segurado queria receber reajuste suplementar com os mesmos valores concedidos pelo INSS. A turma recursal de Itabira, em Minas Gerais, além de conceder o aumento, havia dado prazo de 30 dias para que a decisão fosse cumprida. Em recurso ao STJ, a avalia afirmou que a decisão anterior contraria o entendimento já afirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da segunda sessão entenderam que a finalidade do Fundo de Previdência Complementar não é oferecer ganho real aos segurados, mas se manter um padrão de vida semelhante ao que eles tinham quando trabalhavam. De acordo com o relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, o reajuste não poderia ser concedido ao segurado porque não estava previsto no regulamento da Fundação de Previdência Complementar. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe! Deixe uma mensagem pra gente na página do STJ no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho